Salve, salve pessoal, Saturno na área e olha só onde nós estamos, vamos lá, eu vou dar uma chance aí pra vocês acertarem aonde é que a gente tá nesse exato momento E não vale olhar o título hein, não vale olhar o título, tenta adivinhar aí, se bem que todo mundo já viu o título Bom, tanto faz né, a gente tá aqui na barragem, no Teden, Teden que fala? Teden, Teden, bom, a gente tá na barragem Eu vou falar logo, barragem, a gente é brasileiro mesmo, e dessa vez cara, ela vai estar completamente com colisão E a gente pode explorar ela por completo, sem dar nenhum tipo de erro, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo Vai dar uma volta aqui pela barragem e explorar tudo que tem nela, tanto que vocês podem até ver ó, essa entradinha aqui Que faria aquela conexão com o I3, sabe, e mais ali ao fundo, bem ali no cantinho, a gente pode ver que depois de dali E eu acho que é a arena do Avion, se eu lembro bem, ou será que é a do Pelagia? Não, não, eu acho que é a do Avion, é uma das duas, mano, é uma das duas E galera, eu tô gravando agora numa proporção diferente de tela, eu tô gravando em 4x3 Porque algumas pessoas tinham reclamado da proporção que eu gravava anteriormente, que era 16x9 Já que realmente dava uma esticada no vídeo pra poder caber na tela, né E o jogo original, ele é na proporção 4x3 Então, me digam aí o que vocês acham desse formato de tela novo pra gravação Porque se vocês não acharem ruim, eu vou fazer assim no futuro E as bordas pretas eu só vou cortar na hora da edição, beleza? E também já vai logo se inscrevendo aí no canal, vai logo deixando E aí humanos, resolvi cortar o meu escravo Digo, humano irritante porque sou eu que preciso mandar e ordenar vocês a se inscreverem no canal Porque bom, vocês já sabem o que acontece se não se inscrever, certo? Certo, recomendo clicar logo no botão de inscreva-se e no like Quem avisa? Amigo é Então beleza, vamos lá começar a nossa exploração, né A gente tem dois caminhos pra seguir, que é por cima ou por baixo Eu vou seguir aqui por cima, porque a gente pode ir dando uma olhada aqui por baixo, né Aqueles efeitos de luz tapam um pouco a visão, atrapalham bastante pra ver Mas isso aqui seria aquele caminhozinho que a gente faria indo em direção à barragem Tanto que a gente até fez, a gente até faz esse caminho aqui Quando a gente vai na beta lá do Beyond Forb The Land Que eles refizeram a barragem nessa beta Beleza, o que tem aqui embaixo Não dá pra ver nada Tem alguma coisa? Isso tem Ah, eu acho que embaixo tem um caminho Ih, tem alguma coisa, né Tá Pra cá Pra cá tem a barragem Tá aqui a barragem, bonitinha E aquele caminho de baixo dá acesso direto à escadaria Por aqui a gente vai na parte de cima Onde tem as estruturas Ih, tem um caminhozinho aqui Eu acho que não vai ter nada, mas bora ver, né Não custa nada dar uma olhada Realmente é só a mesma parte do mapa Vou mudar uma boa explorada, porque pode ter algum segredo Pode ter alguma coisa escondida por aqui E eu quero encontrar ela com vocês Vamos soltar Essa parte do mapa aqui tá bem completa ainda O que mostra que realmente Esse mapa, essa área não tinha sido completa Em nenhuma versão dos protótipos do Shadow E foi abandonada logo, né Muita gente se pergunta por que que essa área inteira foi jogada no lixo Mas o provável é que essa área aqui serviria como um acesso Pra você chegar na arena de alguns colossus removidos Principalmente o Devil Que muita, mas muita gente mesmo Diz que a arena dele poderia ser ali Onde estão aqueles pilares com texturas bem antigas, sabe Ela ficaria nessa zona aqui, a arena dele E outros dizem que aqui poderia também ser a arena de algum outro colossus Mas é bem provável mesmo que aqui fosse ser a arena do Devil, sabe Vamos ver a parte de baixo, né Dá pra pular aqui? Dá Ok Aqui a pontezinha que a gente atravessa A barragem em si tá bem aqui É Não parece ter nada demais aqui É realmente só a ponte de acesso Que no jogo final nem tem essa ponte direita Só lembra bem, ela tá toda quebrada Mesmo quando você encontra esse local, essa zona Aqui tem aquela parte que provavelmente seria a arena do Devil Pelo menos muita gente num vídeo Eu cheguei aqui nesses pilares Me falou que aqui seria a arena do Devil E pesquisando, realmente parece que essa aqui seria o local da arena dele, né Mas eu posso estar errado, pessoal Então, se aqui for algum local diferente Se vocês tiverem alguma ideia de que aqui seja outro lugar Outra coisa Comentem aí embaixo E me corrijam, beleza Não tem problema nenhum me corrigir Chegar e falar Saturno, você tá errado Não tem problema, pessoal Não tem problema Eu até fico feliz com isso Porque a gente troca uma ideia E melhora ainda mais as informações que foram dadas no vídeo, né Mas aqui também a gente pode ver Que esses pilares Eles têm uma textura muito, 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 muito mais antiga Tipo, eu não lembro de nenhuma outra área do jogo Que tenha texturas como essas aqui Realmente é uma textura que foi utilizada em protótipos bem iniciais do Shadow Quando eles ainda não tinham chegado no que seria o gráfico final do jogo, sabe Tanto que eles estão muito, assim, de todo o resto Eles se destacam por conta dessa aparência completamente diferente Será que aqui por baixo tem algo? Depois eu vou tentar pular pra ver Não, não, era depois Era depois Eu já pulei, né, pessoal Então... É, bora voltar então pro que a gente tava E pelo jeito, se a gente pular, morre, né Então... Talvez não dê pra explorar muitas coisas lá embaixo Ah sim, vale também dizer, pessoal Que esse aqui é um mod que foi criado pela IT Ou pelo IT Eu não sei bem Mas em todo caso Esse mod Faz parte da comunidade Shadow Há muito, muito, muito tempo Ele encontrou várias coisas junto do Nomad E foi ele que pegou a versão da demo de 2005 E criou esse local aqui Esse mod Pra permitir que todo o quadrante 2 Fosse completamente explorável Pra gente poder dar uma olhada Então, muito obrigado mesmo ao IT O cara fez um negócio bem bacana mesmo aqui Tá Voltando aqui onde a gente tava Vamos continuar, né A gente caminhou até aquela ponta Vimos que temos ali Somens aquelas estruturas Com uma textura bem estranha Vamos ver o que tem nessa direção agora, né Cara, ver esse mapa assim Ver toda essa zona gigantesca Que foi simplesmente apagada do jogo final É bem triste, pô Porque dá pra ter uma boa noção De que, cara Teve muito, mas muito Mas muito conteúdo Que foi simplesmente removido do jogo E muito disso Com certeza Foi por conta da pressão da Sony Em cima dos desenvolvedores Já que eles queriam que o Shadow Fosse lançado logo, né Eles queriam que o Shadow Fosse um dos grandes lançamentos do PS2 Estavam apressando muito a equipe lá da Tínico E por conta disso Acabou que muita coisa Que iria sair no jogo final Teve que ser cortada E foi uma pena pra gente, né Fazer o que? Aquela textura ali na parede me parece ser aquelas montanhas beta, né Parece muito com as texturas das montanhas beta Ah, nesse canto aqui não tem nada Nós temos mais e mais daquelas estruturas lá Aqueles pilares quebrados Vamos pra cá Então os bugs gráficos aqui nessa versão Principalmente esse bug da grama Não sei se vocês estão notando Mas a grama, ela tá meio que se movendo Enquanto a gente se move Quando a gente para, ó Ela dá uma parada e a gente se move Mas quando a gente começa a andar Ela se move muito Eu não sei se é um bug do emulador Se é um bug realmente da versão do jogo Eu não consegui corrigir isso Eu apliquei várias configurações diferentes Mas não teve jeito, pessoal Infelizmente Opa! Ah, cara Eu olhei a pontinha daquela árvore E pensei que era um cachorro, mano Eu tomei um susto Pensei que finalmente encontrar alguma vida aqui Ali na frente parece ter um tipo de templo Deve ser onde ficava o tempo de salvamento Aqui desse quadrante, né Pelo formato assim, ao longe Parece muito com o tempo de salvamento E realmente isso aqui era um tempo de salvamento Moveu quando eu bati É, só não tem aquele brilho, né Do local aqui que a gente poderia sentar pra salvar Mas toda a modelagem Tá tudo aqui Aquele local ali Cara, olhando assim de longe Parece um pouco com a estrutura Ah! A arena do Valus Do Valus Do Argus, mano Lembra muito a estrutura da arena do Argus Eu acho que é ela, né É, a arena do Argus, mano Olha eu enlouquecendo aqui Realmente, ali é a arena do Argus Tem uns pilarezinhos pequenos ali Vamos lá É, um caminho de pilares pequenos Eu não lembro se tem alguma coisa A mais importante aqui nesse local Mas realmente, ali é a arena do Argus E ali seria toda a parte do mapa Que a gente pode estar andando, né Ali pra frente É, e... Será que dá pra ver o Argus daqui? Não dá Só dá pra ver o vazio mesmo Talvez se não tivesse o efeito desse, né Mas com esse efeito tem como não É, pessoal Eu acho que é realmente até esse ponto aqui Eu vou investigar mais um pouco Porque eu vou ver se eu encontro algum tipo de segredo Estereg Qualquer coisa que eu encontre aqui E se eu encontrar Eu já faço o corte E mostro pra vocês, beleza? Opa! Consegui finalmente achar alguma coisa Pra cá Ó Eu basicamente escalei essa montanhazinha toda ali Pra entrar da barragem Aí aqui em cima da montanha Depois dessa colinazinha na frente Tem um easter egg Com certeza é um easter egg criado pelo carinha que fez o Moji, né Hum, tá aqui Beleza Daqui dá pra gente ter uma boa visão Basicamente o easter egg tá dizendo que o Picol estava aqui, né E pra quem não sabe O Picol foi um dos caras mais incríveis Que já criou conteúdo sobre esse jogo Ele descobriu muitas coisas que ninguém sabia que existia Assim como o Noma de Colossus fez Como por exemplo o olho do Colossus Foi ele que descobriu pra que realmente serviria esse item Agora o Picol estava aqui Eu não sei Talvez tipo em algum vídeo muito importante dele O Picol estava exatamente nesse local Talvez foi apenas alguma referência mesmo Não sei dizer, pessoal Mas tá aí um dos easter eggs, né Eu sei que tem mais um porque um inscrito me mandou uma foto desse outro Mas eu não consigo encontrar ainda Bom Bora procurar Galera Eu procurei muito Fui nas mesmas localizações que aparecem na foto Mas eu não consigo achar esse outro easter egg Me desculpem Mas tá aqui a imagem dele É esse daí Mostrando um agradecimento ao WISE Que foi basicamente quem criou todo o debug menu Dessa versão demo Que permitiu que a gente conseguisse explorar E enfrentar os outros Colossus Então Eu acho realmente um agradecimento bem justo a ele Já que se não fosse por ele A gente não conseguiria ter visto praticamente nada Dessa demo da E3 de 2005 E pessoal Por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui Foi muito legal pra mim pelo menos Poder estar andando por esses três quadrantes O H1, o F2 e o H2 Finalmente podendo andar diretamente em cima deles E não apenas movendo a minha câmera e voando por aí Foi bem legal mesmo E é isso aí galera Se quiser dar uma força ao canal Se junta aí ao clube de membros O link vai estar no comentário fixado E também basta clicar no botão seja membro aí embaixo Que você já vai direto pra isso Beleza? Por hoje é só Eu espero que todos vocês fiquem muito bem A gente se vê no próximo vídeo Que provavelmente vai ser o vídeo do Tribute Dessa semana E até lá beleza? Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho